E a polícia continua as buscas pelos criminosos que explodiram o carro forte em São Bento do Una na última terça-feira. Este final de semana em Garanhuns foi sepultado o corpo do vigilante Roberto Lira Correia. Ele, que chegou a passar dois dias internado no Hospital da Restauração, tinha 31 anos. Acompanhe o vídeo do sepultamento que foi enviado para o WhatsApp aqui da TV Tribuna. Acompanhe o vídeo do sepultamento que foi enviado para o WhatsApp aqui da TV Tribuna. O nosso sentimento com a família deu para perceber como o senhor Roberto era uma pessoa querida no município de Garanhuns, onde ele residia antes de ser vítima dessa tragédia lá em São Bento do Una.